Bom, o Supremo Tribunal Federal autorizou que pais presos preventivamente cumpram a pena em regime domiciliar desde que provem que são responsáveis por menores e pessoas com deficiência. A gente conversa com Guilherme Portanova ao vivo, né Guilherme? Bom dia pra você. Quais são os seus critérios aí de avaliação, hein? Muito bom dia, Roberta. Muito bom dia a todos que estão com a gente no Fala Brasil. O preso terá que provar com documentos ou audiência em caso de dúvida que é o único responsável por menor de 12 anos ou pessoa com deficiência. Também poderão ser beneficiados presos que não sejam os pais, mas convençam a justiça que sustentam sozinhos menores de 6 anos ou pessoas com deficiência. A mudança de regime de prisão não será permitida para presos que tenham cometido crimes violentos, como homicídio, latrocínio ou aqueles que as suas vítimas sejam exatamente os dependentes. Na prática, a decisão do STF estende aos homens o mesmo benefício autorizado em 2018 para mulheres. Nesse caso, além das responsáveis por menores de 12 anos ou pessoas com deficiência, grávidas também foram autorizadas a cumprir prisão domiciliar. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.